Marcelo Queiroga chegou por volta das 9h40 da manhã deste sábado na Associação Renal Vida em Blumenau. O ministro da Saúde conheceu as instalações da nova sede inaugurada em abril. Durante a visita técnica, uma pergunta para o ministro da Saúde já era esperada. O que tem causado a falta de soro fisiológico em Santa Catarina? O soro, o problema é o frasco, é a matéria-prima para fazer o frasco, não é uma questão só do Brasil. Mas o Ministério da Saúde só se responsabiliza exclusivamente pelas compras centralizadas de alguns medicamentos que são de altíssimo custo. Então estamos trabalhando para regularizar o abastecimento do mercado. O soro é um insumo indispensável para o procedimento de hemodiálise nos pacientes com insuficiência renal. Em Blumenau, a Renal Vida atende atualmente 238 pacientes em hemodiálise e diálise peritoneal por mês. São cerca de 2.450 sessões de hemodiálise mensais. Com a falta do produto, o tratamento dos pacientes pode ficar comprometido. Seu José já passa por hemodiálise há cerca de 2 anos. Ele realiza 3 sessões do procedimento por semana. A importância de cada uma delas é expressada nas palavras. Esse tratamento é muito importante para a gente. É uma chance de vida que nós temos, uma qualidade de vida a mais. E sem esse tratamento, a gente não tem solução. Antes mesmo da escassez, as clínicas já vinham sofrendo com a alta do preço do produto no mercado. Esse foi um dos pontos levantados pelo presidente da Associação dos Centros de Nefrologia de Santa Catarina, a Sene, durante o encontro com o ministro. Ele saiu de R$ 4,00 para R$ 25,00, um aumento de 530%. Causa bastante preocupação porque nós lidamos com vidas, né? Então não podemos ficar sem esse insumo. E a questão da sustentabilidade financeira é essencial para os serviços que prestam. Como a grande maioria dos serviços de diálise, de 85% a 90%, são pacientes do sistema único de saúde. Em abril deste ano, a Sene já havia enviado um ofício à Secretaria de Saúde de Santa Catarina, relatando o caso. No final de maio, um ofício também foi enviado à Anvisa, vinculado ao Ministério da Saúde, relatando que está ciente de que a escassez ocorre em todo o país e que a situação tem se agravado. O documento foi enviado em cópia para outros órgãos. Com a falta de soro, uma prática antiga tem sido adotada para manter o atendimento. A gente está fazendo uma diluição ali, né, com cloreto de sódio e água destilada, que é uma prática antiga, que estava sendo há 20 anos atrás, fazia isso. E agora a gente está dando uma forma de manter esse atendimento fazendo essa prática, né, que é possível, mas não deveria ser dessa forma porque não é num ambiente controlado. Neste mês, a Associação Brasileira de Soluções Parentais, que representa os fabricantes, emitiu uma nota de esclarecimento informando estar ciente da dificuldade de secretarias de saúde e clínicas de diálise na compra do produto. E disse que as produções da empresa se mantêm normalmente sem rupturas extraordinárias. Sobre o aumento abusivo dos preços, a Abrasp enfatiza no documento que os valores são controlados via preço máximo pelo Ministério da Saúde através da SCMED, não podendo ser comercializados acima deste valor teto pelas empresas associadas. Em meio a essa justificativa, a CN segue em busca de soluções para o caso. Nós precisamos aqui, em média, 1.200 litros de soro mês, né, daí disponibilizam 500, 300, mil, vai comprando picado de um, de outro, mas nada suficiente para manter a nossa demanda. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto